E da Copa São Paulo do ano passado, que jogou pelo São Paulo o Mazola, que jogou até pelo time contra o Mirasol, foi emprestado para o Paulista. Da Goberto, puxou para o pé direito, vai levando todo mundo para fazer um golaço da Goberto! Gol! Gollaço do São Paulo, da Goberto, para a alegria do torcedor tricolor, a bola aberta para o Da Goberto. Da Goberto saiu do primeiro, levou a bola por dentro, driblou o segundo, na saída do Felipe Alves. Quer ver por outro ângulo? Nós mostramos para você, da Goberto levando todo mundo, com muita categoria. Aos 29 minutos desse primeiro tempo, um golaço da Goberto, um São Paulo, zero Paulista, por todos os ângulos. A comemoração, o golaço do Da Goberto, São Paulo, sai na frente diante do Paulista. Jorge Wagner já passou da Goberto, Jorge Wagner viu, tocou para ele, da Goberto, está na área, para sair o gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Da Goberto, de novo, aos 9 minutos desse segundo tempo. Uma tabela bonita, que bola do Jorge Wagner, faz da Goberto, ele chegou de pé esquerdo, entre o Felipe e a trave. Por todos os ângulos, para você, o segundo gol do Da Goberto, o segundo gol do São Paulo. Dois São Paulo, zero Paulista. Vai a Goberto, comemorando, foi lá comemorar com o Bosco, com os jogadores. E agora a chance de contra-ataque do Marcelinho Faraíba, botou na frente, aposta a corrida ali com o Ayrson Martins. Chegou bem na bola, para desviar. Mas a sobra fica com o Da Goberto. Insiste no ataque, o São Paulo, bola metida, posição legal do Washington, cruzamento! Gol do São Paulo! Da Goberto, camisa 25! Para aumentar a vantagem, depois da bola tocada para o Washington. Apareceu um pouquinho à frente ali, o Washington lhe recebeu, e aí não bateu para o gol, fez o passe. Para o Da Goberto, que mandou para a rede, dois para o São Paulo, zero para o São Caetano. O que a gente dá com o São Paulo tocando no meio campo, você vê a linha de zaga na intermediária. É só saber tocar por trás essa defesa. Toque do Washington lá na direita, para a chegada do Bernanis. Levantou a tensão, Da Goberto! Da Goberto! Da Goberto, 29 minutos de jogo no Morumbi. Ele estava atrás de toda a defesa do Nacional. Toque de cabeça, né? O goleiro, cafa, fez golpe de vista. Achou que a bola sairia, e o Da Goberto faz um a zero para o São Paulo. Saiu o gol do São Paulo, Líder. Júnior César, abre e recebe Da Goberto. Lá pertinho, o Jorge Wagner. Pelo meio, o Hernanis. Da Goberto se colocou para receber o passe. Dominou! E dessa vez não perdeu. Gol! Da Goberto! Do São Paulo! Grande bola do Hernanis. Ele dominou com habilidade, categoria. Olha o toquinho que ele dá na bola com a chuteira direita. E com o próprio pé direito, bate firme para o fundo do gol. Da Goberto, camisa 25. Quarto gol do Da Goberto no Campeonato Paulista. É mais difícil fazer esse, hein, Kai? Foi bonita para afastar. Voltou no próprio Jean. Faz a tabela com o Cicinho. Chega lá na direita. Outra vez Cicinho. Mais um cruzamento. Subiu Da Goberto! Gol! Da Goberto! Do São Paulo! O cruzamento do Cicinho. A testada do Da Goberto se antecipou. Ficou na frente do Wesley. Bola veio bem passada pelo Cicinho. Ele testa firme para o fundo do gol. Da Goberto, camisa 25. Da Goberto. Olha o time do São Paulo. Boa! Bora do Fernandão. Tocou para o Marlos. Fez o cruzamento. Da Goberto! Gol! Da Goberto! Do São Paulo! Outra vez trabalhou a bola curta. O time do São Paulo. O passe do Fernandão. O Marlos cruza. Dessa vez o Da Goberto foi mais rápido que o zagueiro do time do Cruzeiro. Me parece o Diego Renan. Estava ali com ele. Ele botou na frente. Fernandão para o Marlos. Cruzamento da Goberto. Ficou na cara para mandar para o fundo. É adversário. Boa jogada que o Marlos fez. Agora o São Paulo tenta chegar. Fernandão ajeitou para o Da Goberto. Ficou na cara do... Gol! Da Goberto! Do São Paulo! Em mais uma eficientíssima participação de Fernandão. Olha como ele ajeita, dá o toque de cabeça. E já coloca o Da Goberto na cara do gol. Entrou no meio da defesa. Matou. Mas saindo do Fábio um toque. Quase chegou para atirar a zaga do Cruzeiro. Era o Gil que vinha para tentar salvar. O Gil chegou na bola. Veja. Mas quando bate, a bola estava mais muito à frente dele. Partiu o Marlos na velocidade contra o Rodrigo. Rodrigo chega primeiro. Coloca o corpo à frente. Faz a proteção. Puxa a bola de lado. O Marlos recupera para o São Paulo. Da Goberto pede a bola na área. Fernandão já chegou. Veio por baixo. Corta a luz da Goberto! Gol do São Paulo! É de Dagoberto aos 17 minutos. Um para o São Paulo, um para o Grêmio. A jogada do Marlos que recuperou a bola. Corta a luz do Fernandão. Posição legal para o Dagoberto. teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol. O São Paulo empata o jogo. Da Goberto. Vem estrela. Marca. E o São Paulo. Chega ao empate no Morumbi. Sobrou o Hernandes. Ameaçou bater. Puxou para a perna direita. Agora para a esquerda. Levantou para o Dagoberto. Vem Bruno Colasso. Sobrou o Dagoberto. Olha a chance! Gol do São Paulo! É de Dagoberto aos 21 minutos. Outro Grêmio. Ele tem muita estrela, hein? Quinto gol em dois anos com a camisa do São Paulo. A bola sobrou e o Dagoberto bateu na falha do Bruno Colasso. Buscou o cantinho. O Vitor saiu para fechar o ângulo e o Dagoberto. A bola ainda bateu na trava e mandou para a rede. São Paulo 2. De virada 1 para o Grêmio. E o Bruno Colasso se perdeu ali no momento de fazer a marcação do Dagoberto pela precisão do passe do Hernandes. Vai tocando. Escapa em velocidade. Dagoberto vai pela esquerda. O Marlos balançou. Passou pelo Rodrigo. Invadiu a área. Pintou um golaço na trave. Botou o Dagoberto. Vai fazer mais um! Gol do São Paulo! É de Dagoberto! 24 minutos. 3 de Dagoberto. 3 para o São Paulo. Não para o Grêmio. É o nome do jogo. É a estrela que brilha no Morumbi. A de Dagoberto na grande jogada do Marlos. A bola poderia ter entrado, mas quis o destino que voltasse aos pés de Dagoberto. Ele dominou. Ele ajeitou. E o gol estava escancarado à sua frente. Dagoberto. 3 para o São Paulo. 3 para o Dagoberto. 1 para o Grêmio. Vem a equipe do São Paulo. Marlos levantou. Dagoberto de cabeça! Gol do São Paulo! É de Dagoberto! É de Dagoberto! 24 minutos do segundo tempo! São Paulo 2. 1 para o Atlético Goianiense. Para a alegria do torcedor tricolor. Dagoberto! Entrou no intervalo. Ganhou por trás da marcação. Caiu o Vitor Ferraz. O Márcio pediu falta. E a bola foi para a rede. São Paulo 2 a 1. Eu confesso para você que eu não consegui visualizar se o Dagoberto fez ou não a falta. A queda do Vitor Ferraz ali no momento da finalização da jogada é esquisita. Mas enfim, o São Paulo chega ao segundo gol. Mais uma vez com uma bola cruzada. O Marlos teve uma felicidade. Foi preciso no cruzamento. O Dagoberto bem posicionado. Logo aos 17 minutos de jogo, passe de Jean. Um leve toque na bola. E Dagoberto já levantou a arquibancada. O gol foi para o filho Enzo. Aê filhão! Colocou Jean, recebeu na frente. Chegou na área. Bom lance. Bateu para trás. Dagoberto! Fazendo uma função nova também. É, e ele está jogando um pouco mais para frente. Reação imediata. Dagoberto cobrou escanteio. E depois da bola passear pela defesa do Santos, a cabeçada de Ricardo Oliveira encontrou o próprio Dagoberto. Um toque de cabeça! Gol! Com um futebol de velocidade e toques rápidos, o ataque do São Paulo enlouquecia os defensores do Santos. Tocou para o Ricardo Oliveira, levantou. Dagoberto! E Dagoberto virou o jogo. A defesa do Santos passou um trabalho com o ataque do São Paulo. A marcação. Tem mais. São Paulo. E Charleston lançou para Dagoberto. Olha o Dagoberto. Foi para dentro. Ele gobeu, comemorou e começou. É, se eu for ser honesto contigo, não fui eu que toquei, né? O toque foi do Pará. Gol contra. Mas... O que é isso? O que é isso? É, se eu for ser honesto contigo. Eu te cheguei. É, se eu for ser honesto contigo, não fui eu que te queira. O que é isso?